Música Vamos que vamos do 2016 aí, me ensinando na voz, Sky que o IDP Daquele jeito, quebradas, que a gente vem Esse é o nosso mundo, vamos que vamos, desse jeito Por tantos caminhos estreitos que a gente já viu nesse louco mundão Eu não troquei a minha fé por império, carro que vim de patrão E mesmo passando o veneno, a gente correndo sentido ao final Eu vivo sorrindo com a família, reunido em todo o Natal Eu sei que a inveja faz mal, sem ambiciosos faz mal a ninguém Dinheiro traz inveja, eu sei, mas eu quero as minhas de cem Poder dar o que eu sempre sonhei, realizar o sonho da família Dar uma casa, um carro, conforto e viver cada dia um dia sem Tá numa Porsche Cayenne, uma vovó então na Jaguar Poder gozular no triplex, calma, não custa nada sonhar Mas se você correr atrás, seus sonhos podem virar realidade Imagina eu e meus parça desfilando pela cidade Imagina eu e meus parça desfilando Pesadão, rando, pela cidade Vem que vem o lançamento, cara Cai que é o IDP, tá ligado? Cai que consciente também, mano, tá chegando assim, ó Que é a arquinimiga da mãe, conhecida como droga Enquanto o filho usa, sua mãe chora Ai que inimiga da mãe, conhecida como droga Enquanto o filho usa, sua mãe chora Vem se quantas mães choraram, não quero isso pra minha rainha Quero dar orgulho pra minha mãe, dar orgulho pra minha família Maldito é o lança perfume, é o crack e a cocaína Já levou alguns dos meus amigos, tá arrastando até várias novinhas Eles gostam de ficar na brisa, não resistem mais a tentação Vive num mundo imaginário, que hoje em dia é sua prisão Sua mãe vive preocupada, pensamento somente em seu filho Já entregou nas mãos de Deus, Senhor, cuida do meu menino Ele era só uma criança, como deixei isso acontecer Sabe por quê? Que é a arquinimiga da mãe, conhecida como droga Enquanto o filho usa, sua mãe chora 2016, não tá chegando pesado, hein, daquele jeito Olha nós, aê, como que nós tá chegando De forte fusão com o sol estralando, humildade já tá exalando Olha nós, aê, como que nós tá chegando De forte fusão com o sol estralando, humildade já tá exalando Humildade já tá exalando Desse jeito, cai que é o MDP me ensinando, vamos que vamos Aguarde as novidades aí, hein Fechou